Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão, teve jogo do Campeonato Brasileiro ontem foram dois jogos e resultados importantes, por mais que o Cruzeiro tenha perdido uma posição na tabela com o empate entre Cuiabá e América, o Cruzeiro vai terminar a rodada na 11ª colocação porque o Cuiabá chegou aos mesmos 29 pontos do Cruzeiro, mas tem uma vitória a mais no critério de desembate e aí por isso assumiu a 10ª colocação com 29 pontos, o Cruzeiro com 29 também em 11º, o Internacional com 29 em 12º São Paulo já jogou 13º com 28, tem até um jogo a menos, Corinthians 14º com 26, Bahia 15º com 25, Goiás perdeu para o Palmeiras levou um gol no finalzinho, ficou com 25, com 16º e aí a turma da zona de rebaixamento, o Santos é o 17º com 21 o Vasco joga hoje com o Fluminense, mesmo se ganhar vai a 20, fica na 18ª colocação o América 19º com 17, o Vasco também tem 17 e na Lanterna o Coritiba com 14 pontos o que significou a vitória sobre o Santos, o Cruzeiro abriu 8 pontos de vantagem em relação ao 17º que é o Santos, tem 21, o Cruzeiro tem 29 e o Cruzeiro ainda abriu 4 pontos em relação ao Goiás e ao Bahia então o Cruzeiro ganhando uma folga em relação a essas equipes que estão mais próximas da zona de rebaixamento para significar, para reforçar ainda mais a importância da vitória no jogo diante da equipe do Santos agora o pensamento é o Fluminense, Cruzeiro treina na manhã deste sábado e também vai treinar domingo, segunda e terça terça tem a viagem para o Rio de Janeiro e o jogo na quarta contra o Fluminense às 9h30 da noite no Maracanã lembrando que Luciano Castan vai cumprir suspensão por causa da expulsão do terceiro cartão amarelo melhor dizendo, ele recebeu ali com reclamação, foi um lance no final que o Rafael Cabral sofreu uma falta o ato não marcou e o lance só foi invalidado, não tinha sido gol de qualquer forma, mas seria escanteio mas foi invalidado porque o Bandeira acabou assinalando impedimento para a gente fechar, tem novidade no departamento de futebol do Cruzeiro o Vitor Flores, que era analista de desempenho, ele saiu na última semana e o Cruzeiro acertou a chegada do Henrique Américo ele inclusive é mineiro, a informação que a gente tem é que é cruzeirense já trabalhou no América, trabalhou no Flamengo participou lá dos títulos do Flamengo, Copa do Brasil e Copa Libertadores na época do Dorival, como analista de desempenho ele trabalhou no Coritiba por último e agora chega aí para o Cruzeiro já esteve inclusive na viagem para Santos Henrique Américo, novo analista de desempenho do Cruzeiro está falado pessoal, um abraço e até a próxima vamos que vamos!